Boa tarde, meninas. Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa prova de serviço social, de conhecimentos específicos de serviço social para a FEMIG. Está chegando daqui a dois finais de semana, não é isso? Depois de um longo processo de preparação, estamos aí para fazer essa prova. O que vocês acharam? O que vocês fizeram? O que vocês acharam das questões? Priscila, Renilde, vamos lá, então. Menina, essa prova ficou a cara da prova da FGV todinha. Todinha. Até no jeito mesmo da prova, não foi? Então, vamos lá. De acordo com a Yamamoto, em publicação do CFES, as conquistas dos assistentes sociais nas últimas cinco décadas também tecem o conjunto de desafios do presente, tais como o desenvolvimento de estudos sobre a formação social histórica do Brasil e suas incidências no universo do serviço social, explicando as expressões da questão social e dos sujeitos que as vivenciam em suas dimensões de raça, etnia, sexualidade, geração e território, a classe trabalhadora e seus segmentos com os quais trabalhamos e contribuímos para sua visibilidade na cena pública, também incluindo imigrantes, refugiados, apátridas e populações originárias. Com base neste excerto, analise as afirmativas a seguir. Eu queria só fazer uma observação antes da gente ir para as questões, os itens da questão. Eu acho que talvez essa seja a primeira questão que eu vejo com essa referência temporal. 50 anos. Ixi, eu nem subi. 50 anos, não é? Essa referência temporal, ela mostra, ela evidencia aí, vamos dizer assim, a contemporaneidade ou a... O quanto é recente, vamos dizer assim, a referência que foi usada para elaborar essa questão. Então, provando, mais uma vez, que a FGV é muito antenada com as publicações recentes do serviço social, embora ela não se desapele dos clássicos, aqui a gente está falando de Yamamoto, mas aqui ela está trazendo um escrito muito recente da Yamamoto, que é um daquelas... Essa questão foi baseada em um daqueles caderninhos, os diálogos do cotidiano, que tem sido aí publicado pelo Cefes, desde, eu acho que, 2020, 2021, está certo? Mas mesmo que a gente não tenha lido, esse caderninho especificamente, não tem nada aqui que a gente não vá saber responder, não, está certo? Ok? Então, e aí, FGV sendo FGV, o enunciado da questão traz aí um panorama, traz um panorama, e os itens da questão alargam aí o nosso olhar, porque vão perguntar coisas específicas, bem específicas, que não necessariamente têm a ver, tem a ver, mas a gente vai precisar fazer aí uns... vai precisar pensar aí um pouquinho para fazer as correlações, mas vamos lá. Item 1. Com base nesse excerto, analise as afirmativas a seguir. Então, aqui está, situou alguma coisa aí, que são pontos de avaliação e de análise, que são importantes para que a gente entenda as referências ou os contextos a partir dos quais a gente realiza nossas intervenções profissionais. Então, o item 1 diz o seguinte, o Estado ampliado, categoria da perspectiva teórico-metodológica-funcionalista, permite uma análise sobre as relações entre Estado e sociedade civil. E aí, eu queria que vocês já fossem escrevendo aqui no chat se esse item 1 está certo ou errado. O Estado ampliado, categoria da perspectiva teórico-metodológica-funcionalista, permite uma análise sobre as relações entre Estado e sociedade civil. E aí? Alessandra, Neide, Neide aqui firme e forte com a gente. Mari, Débora, o que é que vocês me dizem? Rapidinho, meu povo. Não tenho esse tempo todo para pensar, não. Carla já está dizendo que está errado, Priscila também, completamente errado. E o erro aí? Bruno com a gente também aqui. Qual é o erro desse item 1? Qual é o erro do item 1? Qual é o erro do item 1? Funcionalismo, né? Funcionalista. Porque a perspectiva teórico-metodológica-funcionalista não abarca Estado ampliado. Quem é que fala de Estado ampliado? Quem fala de Estado ampliado é Gramsci. Gramsci é que traz para a gente essa perspectiva de Estado ampliado. E Gramsci é um dos pensadores, né? Quando a gente considera a perspectiva plural, né? A gente trabalha numa perspectiva pluralista e não eclética. Quando a gente pensa no pluralismo, a gente pensa quais são os autores, quais são os pensadores, quais são os teóricos com quem a gente vai se afinar. A gente tem... A gente parte da teoria social crítica, a gente parte de Marx, mas a gente vai considerar aqueles autores que se afinam com a perspectiva da teoria social crítica. Então, por exemplo, Gramsci, que é o autor que trabalha com essa lógica do Estado ampliado, é o autor com quem a gente vai se afinar. E o Estado ampliado não tem nada a ver com perspectiva teórico-metodológica-funcionalista. E essa perspectiva teórico-metodológica-funcionalista não tem nada a ver com a gente. Ok? Então, o item 1 está errado, e sim, o Estado ampliado, né? Ele traz uma reflexão diferenciada sobre as relações entre Estado e sociedade civil, que a gente não vai poder se aprofundar aqui. Ok? Então, o item 1 está errado, porque não tem essa... Essa perspectiva teórico-metodológica-funcionalista está errada. Item 2. A perspectiva histórico-crítica de análise das relações sociais contribui para o desvelamento das múltiplas situações de violação de direitos, através de conceitos como exploração, violência e poder. E aí o item 2. A perspectiva histórico-crítica de análise das relações sociais contribui para o desvelamento das múltiplas situações de violação de direitos, através de conceitos como exploração, violência e poder. Certíssimo. Certíssimo. E vocês estão marcando também certíssimo. Então, o item 1 está errado, o item 2 está certo, e o item 3. Vamos analisar o item 3. Será possível enfrentar os desafios do presente a partir da perspectiva de trabalho de inspiração norte-americana do serviço social de casos, grupo e comunidade? E aí, item 3. Certo ou errado? Errado. Toda essa perspectiva de serviço social de caso, grupo e comunidade, não se ancora na teoria social crítica. Se ancora numa perspectiva positivista, de inspiração, funcionalista também. Então, o item 3, o item 3 também está errado, e no caso aqui o nosso gabarito vai ser a letra A, porque apenas o item 2 está correto. Ok? Tudo tranquilo? Então, sigamos aqui para a questão 32. O neoliberalismo introduz uma nova forma no enfrentamento da questão social por meio do Estado e suas políticas sociais. Para Neto, no Brasil, este enfrentamento tem se dado por meio de políticas o quê? Aí, antes, só para a gente lembrar que no neoliberalismo, sim, continua existindo políticas sociais, continua havendo enfrentamento da questão social, só que esse enfrentamento vai se dar de forma muito peculiar, de forma muito particular. Então, aqui, as alternativas que a gente tem são para Neto, e aqui a gente está usando a referência de José Paulo Neto, no Brasil, este enfrentamento tem se dado por meio de políticas de quê? Emprego e consumo, educação e filantropia, privatização e segmentação, repressão e assistência, focalização e distributividade. Qual é a resposta certa aqui? Todo mundo na letra D, repressão e assistência, repressão e assistência, é exatamente essa resposta. Quando a gente fala de repressão, a gente está falando de quê? Fabiana dizendo, lembrei do Estado penal que Neto fala, é exatamente isso, Fabiana, ia comentar isso agorinha. Quando a gente fala da repressão, a gente está falando exatamente desse, desse adensamento, dessa intensificação do Estado penal. E aqui da assistência, a gente pode tratar isso como refilantropização da questão social, assistencialização das políticas, a gente também pode colocar nesses termos, está certo? Sempre nesse binômio, de uma intensificação do Estado penal, ao mesmo tempo que você tem aí uma diminuição do Estado social, que se coloca nesse processo de assistencialização das políticas, políticas, mas que se coloca também, que pode ser traduzido também como repressão e assistência, essa casadinha aí, nessa forma de enfrentar a questão social, lutar do capitalismo, como o José Paulo Neto coloca agora. Certo? Tudo bem até aqui? Tudo bem? Até aqui a banca está boa, né? Até aqui está tudo dando certo, né? Vamos para a questão 33. Paloma é assistente social e está preparando um documento que oferece elementos de base social para dar suporte a uma decisão judicial sobre as condições de um casal adotar uma criança. Trata-se, portanto, de um documento que subsidia uma tomada de decisão que envolve direitos fundamentais sociais. Essa descrição corresponde a que documento? Relatório, perícia, oitiva, laudo a parecer. Que tipo de documento é esse? Que oferece elementos de base social para dar suporte a uma decisão judicial sobre as condições de um casal adotar uma criança? Que documento é esse? Que documento é esse? Laudo? Laudo a parecer. Priscila disse que colocou parecer. Laudo a parecer. O documento é o laudo. O documento é o laudo. Por que eu tenho certeza que o documento é o laudo? Porque a literatura especializada, e aí eu estou me baseando em quem? Né? O ICFávero, né? Sobretudo nela. Ela vai dizer exatamente isso. Que um laudo é esse documento que eu vou usar para subsidiar uma decisão judicial. Que vai ser usado, né? Para subsidiar essa tomada de decisão. Certo? O documento que se usa para subsidiar a tomada de uma decisão é o laudo. O parecer, ele pode ser um documento autônomo, mas ele, em geral, é a parte final do laudo. Certo? Deu para entender? A coisa, a ideia-chave aí do laudo, né? O que vai definir a resposta como laudo, o que vai definir a resposta como laudo é esse pedacinho aqui. Oferece documento que oferece elementos para dar suporte a uma decisão judicial. Documento que subsidia uma tomada de decisão. Então, isso, né, remete à ideia de laudo. Deu para entender, Priscila? A Josiana está perguntando se o parecer fica dentro do laudo. Josiana, geralmente, geralmente, o parecer é a parte final do laudo. geralmente, o parecer é a parte final do laudo. É lá que a gente vai apresentar a nossa opinião técnica, né? É a conclusão do nosso estudo, certo? É lá que a gente vai apresentar a conclusão do nosso estudo, né? É lá que a gente vai sugerir alguma coisa. O parecer pode ser um documento independente, mas geralmente, geralmente, a Eunice Favreiro diz até assim, via de regra. via de regra, o parecer é a parte final de um laudo, ok? Deu para entender? Deu para entender isso? Qual é a minha sugestão? Se há ainda alguma dúvida, eu estou olhando aqui para o lado para ver se meu livro está aqui, eu não estou vendo. Se há alguma dúvida sobre isso, qual é a recomendação? Para quem foi aluno à prova S, é dar uma olhadinha naquele material que a gente tem, né? Da parte de documentos técnicos, para quem não foi aluno à prova S, dar uma olhada no material do Cefes, dessa última publicação do Cefes sobre documentos técnicos. Está certo? Que lá tem uma síntese, ok? Mas ficou claro por que que essa resposta aqui, a resposta da 33 é laudo e não parecer? Tudo bem? Eu estou indo rápido, eu estou indo rápido, tá bom. Vou seguir para 34, viu? Vocês estão bem afiadinhas, viu? Ó, questão 34. A compreensão da categoria trabalho compõe o estudo do fenômeno humano-social. Não tem economia política lá no, lá no edital, né? Está aqui a questãozinha, uma questãozinha sobre economia política, sobre uma das categorias fundamentais para a gente discutir a economia política. A compreensão da categoria trabalho compõe o estudo do fenômeno humano-social. Nesta linha, é correto concluir que a categoria trabalho tem sua relevância na análise da economia política e da questão social, mas não pode ser considerada central. E aí, a letra A? Certo ou errada a letra A? A letra A está errada, né? Por que a letra A está errada? Porque a categoria trabalho, ela é a categoria fundamental da discussão da economia política. A categoria trabalho, ela é, vamos dizer assim, a categoria fundamental para que a gente, inclusive, discuta todo o entendimento do ser social. Porque a partir do trabalho, que o ser social deixou de ser um ser da natureza, como outros tantos, e passou a ser uma outra coisa, passou a ser um outro ser, e passou a desenvolver uma série de características, né? Que o diferenciam, né? Dos outros seres que existem no mundo. A categoria trabalho, na letra B, não pode ser considerada na transformação de matérias em produtos que atendam às necessidades humanas. E aí, a letra B? Certo ou errada a letra B? Todo mundo dizendo que está errado, também está errado, né? O entendimento, né? A explicação vai na mesma linha, né? O trabalho é a práxis fundamental. Práxis entendida aí como essa atividade, né? Como uma atividade que não é só prática, mas que articula, né? O material e o imaterial, o objetivo e o subjetivo, e que tem esse caráter transformativo. Letra C. A categoria trabalho é indispensável à compreensão da atividade econômica e ao próprio modo de ser dos homens e da sociedade. E aí, a letra C? Como vocês avaliam a letra C? A categoria trabalho é indispensável à compreensão da atividade econômica e ao próprio modo de ser dos homens e da sociedade. Certíssima. Certíssima. Não dá para pensar, não dá para pensar na própria humanidade, né? No próprio processo de humanização dos homens sem pensar, sem considerar a categoria trabalho. Então, a letra C é o nosso gabarito. A letra D e a letra E estão erradas. A letra D. A categoria trabalho tem sua importância na reprodução humana, sim, pois são dispensáveis os instrumentos que se interpõem entre a matéria natural e os trabalhadores. obviamente está errado porque são indispensáveis os instrumentos que se interpõem entre a matéria natural e os trabalhadores. A letra E. A categoria trabalho não pode se distinguir de qualquer atividade natural. É exatamente por ela, né, que a gente distingue nossas atividades de outras atividades que são naturais. porque a categoria trabalho ela não se resume, né, ela não se resume a ser uma ação meramente mecânica. Ela tem aí uma série de outras características, como, por exemplo, a própria capacidade teleológica que ela pressupõe é uma capacidade que outros animais, por exemplo, não possuem. Só nós possuímos essa característica. Então, é algo que é muito próprio nosso, né, que nos faz seres diferentes de outros seres, né, dos outros seres da natureza. E é o que nos faz não só seres, nos diferencia desses seres da natureza. Tudo bem na questão 34? Tudo tranquilo? Podemos ir para a questão 35? A impressão que eu tenho é que eu estou correndo. Não, está ótimo. Precisa correr não, tá, Nani? Muito embora estamos aqui desde as 13 horas, mas é importante o conteúdo. Não quero correr não, mas a impressão que eu tenho, Amanda, está tudo tranquilo. Parece assim, que a gente está fluindo. Não, fica tranquilo, está tudo certo, tá? Ó, questão 35. De acordo com o Neto, vocês já perceberam que Neto é um queridinho da FGV, né? Não só para as questões objetivas, mas também para as questões discursivas. Inclusive, a última prova é que houve questão discursiva específica de serviço social, que foi TJ do Rio Grande do Norte. Uma das questões discursivas foi feita com base em Neto e em Yamamoto. Yamamoto e Neto são queridinhos da FGV para as questões discursivas. Não quero dizer que vai ser o caso, mas é muito, é muito, chama muita atenção, né? O uso desses dois autores pela FGV. FGV gosta dos clássicos. Gosta dos clássicos, gosta dos clássicos como ponto de partida, mas sem abandonar o contemporâneo. Certo? 35. De acordo com o Neto, o projeto neoliberal restaurador pode ser resumido no triple cimote. Essa é uma colocação clássica, essa é uma referência clássica para a caracterização do neoliberalismo pelo Zé Paulo Neto. Quem estudou com a gente tem isso lá bonitinho no nosso material, inclusive, essa referência. Então, de acordo com o Neto, o projeto neoliberal restaurador pode ser resumido num triple cimote. Letra A, universalização, precarização. Antes da gente ir para as respostas, vamos analisar. Vamos analisar. Letra A, universalização, precarização, publicização. Letra B, desemprego, proteção social, sindicalização. Letra C, flexibilização, desregulamentação, privatização. Letra D, crise, ampliação dos direitos sociais, governabilidade. Letra E, responsabilidade do Estado, dívida pública, pleno emprego. Veja, o que a gente sabe de um neoliberalismo? Essa perspectiva, por exemplo, de universalização, de ampliação de direitos, de defesa do trabalho, de qualquer coisa que chegue pelo menos perto de defesa do trabalho ou de uma política de pleno emprego, tudo isso é algo que o neoliberalismo não vai querer nunca. Não vai querer nunca. Então, todos aqueles itens que tenham alguma coisa nesse sentido, não combinam com o neoliberalismo. Então, por exemplo, aqui na letra A, quando ele fala universalização, universalização não é nunca uma coisa que vai combinar com o neoliberalismo. O neoliberalismo não propõe ou não defende uma perspectiva de universalização das políticas. Então, a letra A aqui a gente já vai descartar. da mesma forma essa lógica de publicização, uma lógica de, a não ser que seja naquela lógica, público não é necessariamente estatal, só se for assim. Aqui na letra B, desemprego, proteção social, sindicalização. A sindicalização, uma das primeiras coisas que o neoliberalismo faz é destruir o poder dos sindicatos. Quando a gente vê, por exemplo, todos os todas as contras de reformas trabalhistas, a gente vê que isso tem um rebatimento, inclusive, no processo organizativo das classes trabalhadoras. Então, a sindicalização é alguma coisa que também não se articula, não se coaduna com a perspectiva neoliberal. Letra C. Aqui a gente tem flexibilização, desregulamentação, privatização. Aqui a gente tem uma verdadeira tríade do mal defendida e materializada pelo neoliberalismo. Flexibilização dos mercados, desregulamentação das relações de trabalho, privatização de tudo que for possível. Então, de fato, vocês estão corretas quando apontam a letra C como gabarito da questão 35. Esse é o tríplice mote que resume o neoliberalismo de acordo com o Zé Paulo Neto. A letra D e a letra E estão errados. A letra D, quando aponta aqui a ampliação de direitos sociais, isso não está no horizonte do neoliberalismo. E a letra E, responsabilidade do Estado, dívida pública, pleno emprego. Responsabilidade do Estado e pleno emprego não estão no horizonte do neoliberalismo. Ao contrário, o que se tem é uma desresponsabilização do Estado, transferindo, por exemplo, para o mercado, para a sociedade, para as famílias, a responsabilidade pelo cuidado e a perspectiva do pleno emprego passa a ser contestada. O que há no neoliberalismo é o contrário. É a defesa de uma taxa natural, entre aspas, de desemprego. Está certo? Então, o gabarito da questão 35 é a letra C. Está todo mundo sintonizado até aqui? Está todo mundo na 35? Todo mundo acompanhando? Podemos seguir para a questão 36? Então, vamos seguir para a questão 36. Questão 36 é bem peculiar. Não sei se vocês observaram, mas lá no edital não tem simplesmente código de ética. Lá o foco são princípios do código de ética. princípios, não é só saber os princípios. Geralmente, quando cai princípios, é para você comentar alguma coisa dos princípios, para você se ligar em alguma relação desses princípios com algum tipo de, sei lá, alguma prática, alguma situação e prestem atenção não só em relação às questões objetivas, mas também em relação às questões discursivas. se vocês observaram as provas anteriores da FGV, vocês devem ter se ligado nisso. E aí, eu vou falar sobretudo das provas discursivas. Muitas vezes, quando nas provas discursivas é pedido para que vocês comentem, por exemplo, a conduta de alguma profissional ou de algum assistente social, normalmente, essa conduta, ela vai ser, ela precisa ser pensada a partir do código de ética, obviamente, né, e muito frequentemente a FGV pede para que vocês pensem a conduta de uma forma muito diretiva, né, não basta só dizer, olha, violou o código, mas que vocês apontem, eventualmente, apontem quais foram, por exemplo, os princípios que foram violados. Então, quando vocês estiverem fazendo a prova discursiva e o mote por esse, né, de avaliar uma conduta, vocês observem se aquela avaliação está solicitando, por exemplo, né, de fato, né, que vocês avaliem a partir dos princípios do código, que se sim, vocês indiquem exatamente quais foram os princípios que foram violados, certo? Por quê? Porque se ficar genérico, você não vai pontuar, ok? Se ficar genérico, você não vai pontuar. Por exemplo, vamos dizer que uma pessoa, né, só para fazer um parênteses aqui, aproveitando o mote, da questão. Vamos dizer que um assistente social, como já caiu numa prova, eu acho que já caiu isso na prova. Caiu, porque eu elaborei tantas questões para essas, né, para cá, para o curso e de outros cursos, né, de outros cursos que eu já dei, que às vezes eu me confundo, mas assim, vamos dizer que um assistente social tenha cometido uma, tenha cometido, né, uma, tenha feito, tenha feito uma ação discriminatória contra uma pessoa com deficiência. Você vai dizer exatamente qual é o princípio, se for o caso, né, você vai dizer exatamente qual é o princípio ali que ela violou. É o princípio qual? O sexto? É o segundo? Você vai dizer exatamente qual foi. Você vai resgatar o conteúdo daquele princípio. da mesma forma se for pedido para você falar a partir de uma resolução específica. Não basta dizer ah, ela está errada. Tá, tudo bem, ela está errada a partir do quê? Qual é a referência que você está dizendo, que você está usando para dizer que a criatura lá está errada? Está certo. Por quê? Porque a FGV vai usar, ela tem um espelho de prova, né, que ela tem muito claro ali para dizer se você respondeu ou não respondeu a questão. e não dá para fazer a resposta genérica. Tá certo? Tá bom? Ok? Tudo bem? Posso seguir agora com a questão? Que eu acabei me empolgando, né, porque eu achei que era uma boa hora para falar sobre isso. Olha, questão 36. O código de ética do assistente social possui uma sólida articulação interna e uma vinculação medular com a modernidade. Os 11 princípios que compõem o código de ética do assistente social não estão desconectados entre si, assim como eles não estão desconectados do nosso projeto ético-político-profissional. Por quê? Porque o nosso código de ética é um dos documentos que dá sustentação ao projeto ético-político-profissional, assim como a lei de regulamentação da profissão, assim como as diretrizes curriculares da ABETS. Ao analisar o terceiro princípio, Freire alerta para o fato de que há equívocos gerados por concepções teórico-metodológicas que indiferenciam as compreensões liberais e marxianas de cidadania. Na concepção marxiana, a cidadania. Aí pronto, a primeira questão é qual é o terceiro princípio do código de ética? Qual é o terceiro... Tudo bem que talvez aqui para a questão a gente até pudesse passar sem, a gente até pudesse passar sem, mas assim, só por desencargo, considerando que a gente vai fazer uma prova, né, e que o conteúdo dessa prova pediu expressamente que a gente soubesse dos princípios do código de ética, alguém consegue me dizer qual é o terceiro princípio? Sobre o que fala o terceiro princípio? Alguém consegue me dizer sobre o que fala o terceiro princípio? Sem pegar o código de ética, sem abrir o código de ética aí no celular, no computador? O primeiro princípio todo mundo sabe, né? O primeiro todo mundo sabe, né? A liberdade como valor ético central, o segundo, a defesa intransigente dos direitos humanos, mas do terceiro para baixo ninguém mais sabe, né? O terceiro é aquele que fala da defesa da cidadania, ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda a sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis, sociais e políticos das classes trabalhadoras. E aí eu vou dizer para vocês, e considerando que foi colocado de uma forma muito direta, que o negócio não é só o código de ética, é princípios do código de ética, talvez valha a pena imprimir lá os princípios, os 11 princípios, botar ali do ladinho da cama e todo dia que acordar dar uma olhadinha, todo dia que for dormir dar uma olhadinha. Por quê? Porque é muito possivelmente, é muito possível que na discursiva vocês sejam demandados a se posicionar sobre algum princípio. Certo? Então é muito possível que vocês sejam demandados a se posicionar sobre algum princípio, da mesma forma que é muito possível que na discursiva vocês sejam demandados a se posicionar sobre alguma resolução. Então, é o se ligue, certo? Eu acho que vale muito a pena. se a gente faz um retrospecto das últimas provas, se a gente faz um retrospecto das últimas provas, a gente vai ver exatamente isso, das últimas provas, não só objetivas, mas também discursivas. Certo? A última prova discursiva que foi específica sobre o serviço social, era assim, acho que pelo menos dois pontos, ou dois ou três pontos de uma questão que valia 15 pontos, eu acho, era para falar de uma resolução. Então, só botar a emenda da resolução, dizer o que era aquela resolução, se a pessoa botasse o que era aquela resolução, ela já ganhava os pontos, dois ou três pontos, eu não lembro agora quanto era. Mas dizer, essa resolução trata disso. Entendeu? Estão entendendo a importância disso? Estão entendendo a importância disso? E esse é o tipo de coisa que não dá para fazer enrolation, certo? não dá para, sabe assim, a gente viajar na maionese? Não dá. Isso aí, que eu tenho observado, e eu já disse isso, já disse isso para as minhas alunas, tem algumas pessoas que não são alunas, e eu já disse isso para as minhas alunas, a FGV, ela não quer rebuscamento, a FGV quer a coisa direta e simples. Direta e simples. É isso. Certo? Mas vamos voltar para cá. Meu Deus, abriu um monte de caixinha na minha cabeça. Ao analisar o terceiro princípio, Freire, alerta para o fato de que há equívocos gerados por concepções teórico-metodológicas que indiferenciam as compreensões liberais e marxianas de cidadania. Então, duas coisas aqui, a questão é sobre concepções liberais e marxianas de cidadania. Na concepção marxiana, a cidadania. Então, vamos ver aqui. Então, a gente pode, a gente pode fazer aí, né, vamos pensar, a gente, né, estudando, por exemplo, política social na perspectiva liberal, né, a gente vai saber aí o que é que significa uma coisa, a gente pode fazer o contraponto. Então, na concepção marxiana, a cidadania, letra A, configura... Ela me congelou? Ou me congelei, não, estou aqui. Voltou. Ou foi eu, então, pode ser. Ó, na concepção marxiana, a cidadania, configura-se como um pré-requisito para a emancipação humana. Letra B, exige o estabelecimento de uma sociedade livre das desigualdades de classe. Letra C, pressupõe o acesso e o livre exercício dos direitos civis, políticos e sociais. Letra D, pode superar a condição de exclusão e vulnerabilidade social. Letra E, é o resultado das lutas da classe trabalhadora. Vamos ver aqui. A gente viu, né, que a própria concepção de cidadania, né, a própria concepção de cidadania, quando a gente está lá estudando política social, né, a cidadania, essa discussão sobre cidadania, ela está lá atrelada, né, aquela, aquele entendimento que emerge lá nos anos 1940, né, quando a gente está, quando se tem já a experiência do estado de bem-estar social, de que há uma possibilidade que mesmo no sistema desigual, como o capitalismo, que você tem ali uma possibilidade de ter menos desigualdade, de ter uma, de ter uma vida, de ter uma vida menos ruim, de ter uma existência menos ruim, mesmo no sistema que é desigual, né, como se todo mundo pudesse ter aí o mesmo status, vamos dizer assim, né, então, a ideia de cidadania, a partir, por exemplo, né, do pensamento do Marshall, então, é uma, é uma, é uma concepção de cidadania que, obviamente, não é a concepção, não é uma concepção marxiana de cidadania, né, é uma concepção, é uma concepção burguesa de cidadania, certo? Então, não é uma concepção marxiana, né, como é, como é que deveria ser a cidadania? Partindo de Marx, do entendimento de Marx, né, qual é, qual é o, qual é a perspectiva, né, qual é a perspectiva de Marx, se não, vamos dizer assim, é, o alcance, né, da emancipação, da emancipação humana, né, a perspectiva de Marx, né, é que se possa haver um mundo em que não há nenhum tipo de exploração, e esse tipo de mundo é que não haja de fato, por exemplo, já é que a gente está falando, né, nos termos de Marx, a gente vai falar num mundo em que não há, em que não há desigualdade de classe, então, numa concepção marxiana, né, se vai existir cidadania, a cidadania, a cidadania pertinente, né, é uma cidadania que exige para a sua existência, exige para a sua existência o estabelecimento de uma sociedade sem desigualdade de classe, certo? Uma desigualdade, uma sociedade sem desigualdade de classe. Por que que não pode ser a letra C? Eu vi que algumas pessoas colocaram a letra C, aqui diz assim, pressupõe o acesso e o livre exercício dos direitos civis, políticos e sociais. Essa cidadania que está de estar aqui, que pressupõe o acesso e o livre exercício dos direitos civis, políticos e sociais, é exatamente, vamos dizer assim, o tipo de cidadania que é compatível, por exemplo, com a cidadania que o Marshall advoga, né, que o Marshall, né, defende ou ensina, né, a partir da construção que ele faz, certo? Que no máximo que a gente vai ter aqui, né, o máximo que a gente vai ter aqui, em vez dessa emancipação humana, né, dessa emancipação humana, o que a gente vai ter é uma emancipação política, tá certo? Deu para entender por que que a letra B e não a letra C, deu para entender que na letra C nem seria uma cidadania liberal, porque, né, numa perspectiva liberal, você não tem o direito social aí, né, o liberal, ele vai contestar a existência do direito social. Deu para entender por que que é o B e não o C? Ou está nebuloso? Confuso? Tudo certo? Tudo bem? Então, vamos para a questão 37. Eu tenho a impressão que essa prova de vocês vai ser assim, né, tem um milhão de coisas naquele conteúdo, né, no edital, um bilhão de coisas. Oi, Neta. Vamos voltar para a questão 36? Pode falar. se você puder abrir o microfone fica melhor. Pode falar. Foi sem querer? Foi sem querer? Mas alguém levantou a mão e depois baixou. A letra E é o resultado das lutas da classe trabalhadora. veja, não é só isso, não é só o resultado da luta da classe trabalhadora, né, pressupõe de fato, exige o estabelecimento, exige o estabelecimento de uma luta da sociedade livre e da desigualdade social. A luta da classe trabalhadora, né, ela está aqui, ela é alguma coisa que está aqui ligada à letra B, ou que está colocada na letra B, mas a cidadania numa perspectiva marxiana, né, essa cidadania que é, que está dada no sentido de que todas as necessidades vão estar satisfeitas independente de qualquer coisa, né, de qualquer coisa, não vai haver exploração, no caso. Então, isso necessariamente vai estar atrelado, né, à inexistência da desigualdade de classe, entendeu? Então, assim, a luta da classe trabalhadora é como se fosse um requisito, não é que se fosse um requisito, não é só um requisito, é algo, é quase, é um requisito, né, mas não é o único requisito, né, não é só isso, certo? Mas, assim, para que exista essa perspectiva de cidadania, né, não pode haver, não pode haver desigualdade de classe. Juscelita, aqui está dizendo exatamente isso, olha, se não houver desigualdade de classe, não vai ter mais capitalismo. Se não houver desigualdade de classe, Juscelita, não tem mais capitalismo. Qual é o pressuposto do capitalismo? Que o capital explora o trabalho. Se não tem mais desigualdade de classe, não tem mais capitalismo. Entendeu? Se não tem desigualdade de classe, é porque acabou o capitalismo, certo? E aqui, veja só, tem mais uma coisa, aqui a gente está olhando só um sistema de opressão, né, a gente está olhando só um sistema de opressão, certo? A gente está olhando só para a questão, só para a questão da desigualdade de classe, está olhando, está fazendo análise de uma, de uma, de uma cidadania, olhando só para a questão da desigualdade de classe. Diga, Juscelita. Então, para haver cidadania, para Marx, não haveria capitalismo, não é isso? É exatamente isso. Não é isso que, não é isso que, que se deseja, que não haja mais capitalismo, porque o capitalismo, ele é um modo de produção que é desigual desde a sua raiz, isso, Juscelita. Enquanto houver. Por isso que o, lembra quando a gente discutiu política social e falou em cidadania, o Marshall disse, olha, qual era a grande, qual era a grande caixão da cidadania proposta pelo Marshall? Ah, dá para a gente viver bem mesmo no sistema desigual. Tinha essa, tinha essa falsa impressão que no final realmente era uma falsa impressão que durou 30 anos e durou 30 anos só em alguns lugares. Entendeu? Não dá para ter vida boa para todo mundo para sempre no sistema capitalista, porque o sistema capitalista ele é opressor, ele é desigual, ele, ele, né, submete as pessoas a um sistema de fato desigual e opressor. Então, eu poderia dizer que no capitalismo para Marx não há, não existe cidadania. Veja, veja só, veja só, Juscelita. Marx nem discutiu cidadania, a discussão, Marx não faz essa discussão, a gente está fazendo uma discussão sobre cidadania partindo de um referencial, partindo de um referencial marxiano, mas Marx não usou o tempo dele para discutir cidadania, certo? Marx não discute cidadania, a gente está fazendo uma discussão sobre cidadania à luz do pensamento marxiano, certo? A gente está fazendo uma discussão sobre cidadania à luz do pensamento marxiano, certo? Certo, entendi. Ok? Ok? Posso ir para a questão 36, é 36 que a gente vai agora ou 37? 37, não é? 37. Sigamos para a questão 37. Questão 37. Espaço atravessado por relações de poder, demandando cada vez mais do profissional incorporar o uso de indicadores que possibilitem a análise da complexidade das relações sociais. Com base nessa visão, é incorreto afirmar que... Achei essa questão interessantíssima. Está trabalhando indicadores, mas uma perspectiva diferente do que a FGV vinha trabalhando até então. E trabalhando questões, né? Que vêm aparecendo nas provas da FGV, como por exemplo, essa discussão de raça e etnia, que toda prova da FGV, pelo menos desde o ano passado, tem aparecido muito nas provas. Desde o ano passado, tem aparecido muito nas provas. Então, a gente vai atrás aqui do item incorreto. Letra A. Os indicadores de raça e etnia não constituem parâmetros relevantes para o estudo das desigualdades nas relações sociais. E aí? Priscila está dizendo que está errado. E aí? Está erradíssimo, né? Como assim? Os indicadores de raça e etnia não constituem parâmetros relevantes. São fundamentais, né? A população negra, né? Constituída de pessoas pretas e pardas, né? Elas são... Essa população, ela é, vamos dizer assim, atravessada por uma série de desigualdades. E essas desigualdades, elas se mostram efetivamente nas questões de saúde, né? Seja, né? Por toda a precarização de existência, seja pelo menor acesso, né? Seja por uma série de coisas. Então, todos os outros itens estão corretos. O item A é o nosso gabarito, porque a gente está procurando o correto. O incorreto, desculpa, e os demais estão corretos. A incorporação de indicadores sobre o território contribui para uma melhor estruturação de programas sociais. O uso de indicadores de renda é importante para a compreensão do público-alvo dos programas sociais. Indicadores de escolaridade contribuem para subsidiar ações profissionais. Indicadores econômicos são insuficientes para o conhecimento das situações de vulnerabilidade e risco social. Ok? Amanda, quer parar agora? Ou eu faço mais uma? Ai, acho que faltam quantas. Eu não estou conseguindo acompanhar a sua equipe. Fiz sete questões, são 45, né? Está mais ou menos na metade. Vamos parar, né? Cinco minutos. Cinco minutinhos, pronto. A gente para cinco minutinhos. Tá bom. O pessoal está perguntando em que horas que vai, gente? A gente vai finalizar as questões específicas. A Nani vai dar uma lida para a gente nas questões abertas, específicas. E depois a gente vai ver que o retorno da professora Ana Flávia, se ela volta para corrigir as questões de legislação específica, que é saúde pública, tá bom? Vamos parar cinco minutinhos. Eu fiz o espelho, viu, Amanda? Quer dizer, o espelho não. Eu fiz os pontos da discursiva, viu? Você fez os pontos, né, Tana, para a gente? Ok, então. Estamos cansados, né, gente? Mas depois a gente descansa. Vamos ver se a gente consegue aguentar aí, tá bom? Até já. Tchau, tchau. E aí